Eu não sei que meu corpo abriga Nessas noites quentes de verão E nem me importa que mil raios partam Qualquer sentido vago de razão Eu ando tão down, é, eu ando tão down Outra vez vou te cantar, vou te gritar, te revocar do bar E as paredes do meu quarto vão assistir comigo É a versão nova de uma velha história E quando o sol vier socar minha cara Com certeza você já foi embora Eu ando tão down, é, eu ando tão down Outra vez vou me esquecer, pois nessas horas pega mal sofrer Da privada eu vou dar com a minha cara De panaca pintada no espelho E me lembrar sorrindo que o banheiro É a igreja de todos os bêbados Eu ando tão down, é, eu ando tão down Eu ando tão down, down, down Down, 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 down Mas eu ando tão down É, eu ando tão down É, eu ando tão down